Olá, Mili Amigos! Embarque em nosso ônibus e vamos juntos para a escola! Aprender com a Gira Mili é muito legal! Mili, Mili, beijos! Agora, sem cabeça! Vamos lá? Ombro, Gira Mili, beijos! Ombro, Gira Mili, beijos! Olhos, ouvidos, boca e nariz! Ombro, Gira Mili, beijos! Agora, sem cabeça e nem ombro! Gira Mili, beijos! Gira Mili, beijos! Olhos, ouvidos, boca e nariz! Gira Mili, beijos! Agora, sem cabeça, ombro e joelho! Pé e pé! Pé e pé! Olhos, ouvidos, boca e nariz! Pé e pé! Agora, sem cabeça, sem ombro, sem joelho e sem pé! Olhos, ouvidos, boca e nariz! Olhos, ouvidos, boca e nariz! Ensure os leis e noces, Smith e Noce dès 22 de mafora e noce Ensure os leis e noces, Smith e Noce 今,最 finale da frente! Ensure os leis e noces, hunch moz 2000 Eis e noces, Smith e Noce Ensure os leis e noces, Nhys e noces Now without the head and shoulders Knees and toes, knees and toes Knees and toes, knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Knees and toes, knees and toes Now without the head, the shoulders and the knees Toes, toes Toes, toes Eyes and mouth and ears and nose Toes, toes Now without your head, your shoulders, your knees and toes Eyes and mouth and ears and nose Now let's bring everything back Head shoulders, knees and toes, knees and toes Head shoulders, knees and toes, knees and toes Eyes and mouth and ears and ears Head shoulders, knees and toes, knees and toes O sol já saiu, é hora de acordar Estique os bracinhos, vamos nos espreguiçar Um pé depois o outro Anda, anda, anda que o dia já vai começar Escove os dentinhos, tchiqui, tchá Ligue a torneirinha, vamos no rosto lavar Agora tá limpinho, enxuga, enxuga, enxuga Que o dia já vai começar O que é que vai ter pro café da manhã? Será uma banana ou será uma maçã? Será que vai ter leite ou suco de abacaxi? Ou será que vai ter sanduíche, xixi, xixi? Vamos dar bom dia, é assim que se faz Bom dia, gira, mili pra mamãe e pro papai Bom dia para todos Abraça, abraça, abraça Que o dia já vai começar É hora da escolinha, hora de se arrumar Brincar com os amiguinhos de aprender e estudar A hora tá passando Corre, corre, corre Que a gente não pode atrasar Agora é a hora de comer de montão É hora do almoço, do arroz e do feijão Quero comer legumes, verduras, o que é bom Crescer, ficar bem forte pra brincar de montão É hora de ir pra casa, hora de descansar O sol já tá cansado, hora da lua chegar O fim da tardezinha Vamos, vamos, vamos Que o dia já vai acabar É hora do banho, vamos nos limpar Lavar essa sujeira e o pijão a colocar Pega os tabonete Esfrega, esfrega, esfrega Que o dia já vai acabar O jantar chegou, tá na hora do papá Depois de comer tudo, os dentinhos escovar Na cama bem quentinha, já vou logo me deitar Só mais uma historinha e os olhinhos vou fechar A lua tá brilhando, é hora de dormir Vamos sonhar bastante pra amanhã nos divertir Então boa noite Dorme, dorme, dorme Depois a noite já vai Começar Inscreva-se em nosso canal Mili, mili, beijos pra você A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a subir Ela é teimosa e desobediente Sobe, sobe, sobe e nunca está contente A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente A dona aranha desceu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vai surgindo E a dona aranha continua a descer Ela é teimosa e desobediente Desce, desce, desce e nunca está contente Desce, 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 desce documents E a dona aranha ... E a dona aranha Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Congira a milha e vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha mar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a gira, milha e juntos caminhar Vamos perceber como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre vamos ser Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Congira a milha e vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha mar Nem bruxa pra espantar Ser amigo e ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a gira, milha e juntos caminhar Vamos perceber como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre vamos ser E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre vamos ser Inscreva-se em nosso canal Mili, mili, beijos pra você Gira, 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 mili Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mili Você dança muito mais Olha só A mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Gira, gira, mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mili Você dança muito mais Olha só Olha só A mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, gira, mili Gira, gira, mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé três vezes no chão Gira, 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 mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente E o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, mili Você dança muito mais Olha só A mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 mili Meu cachorro, meu amigo Sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando lata Sem parar É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo Sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho Quando rola pelo chão É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos Gostam muito de brincar São meus amiguinhos Nunca vão me machucar Orelhas e patinhas Às vezes um rabão Lambe, lambe a minha mão Ao, 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 ao Miao, miau, miau Ao, ao, ao Miao, miau, miau Ao, ao, ao Miao, miau, miau Ao, ao, ao Miau, miau, miau Meu cachorro, meu amigo Sempre alegre a pular Sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho Quando lata sem parar É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo Sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho Quando rola pelo chão É o meu melhor amigo E pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos Gostam muito de brincar São meus amiguinhos Nunca vão me machucar Orelhas e patinhas Às vezes um rabão Lambe, lambe a minha mão Ao, ao, ao Miao, miau, miau 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 Amo meus animaizinhos Amile seus bichinhos Me enchem de carinho Giramile seus bichinhos A aulinha já vai começar Escolhinha da Giramile apresenta Au, au, au Miau, miau, miau Vamos brincar? Sim! Onde está o cachorro? Parabéns! Esse é o cachorro Ca-cho-ro Um cachorro Dois cachorros Cachorro em inglês É dog Onde está o gato? Parabéns! Esse é o gato Ga-to Um gato Dois gatos Gato em inglês É cat O cachorro late O cachorro late E o gato Mia Inscreva-se em nosso canal E não se esqueça De dar o seu joinha Mili-mili beijos pra você É ig como por explicar Se inscreva no canal